Oi, pessoal! Muita gente se pergunta como que é a menopausa, quais são os sintomas, como tratar. Eu sou a doutora Paula Pires, endocrinologista. Estou aqui no Você Bonita pra responder todas as perguntas que o público mandou lá no Instagram do Você Bonita TV. Vamos lá? TRH reduz sintomas? Sim, gente! TRH significa terapia de reposição hormonal. E normalmente fazemos com estrógeno, progesterona e às vezes até testosterona. Quando muito bem indicado, reduz sintomas, principalmente como fogachos, secura vaginal, insônia, dores, alteração de humor e pode melhorar muito a qualidade de vida da mulher. Tenho 41 anos e estou sentindo um calorão fora do normal. O que eu faço? Bom, gente, fogachos, que são esses calores sem motivos, são dos principais sintomas da menopausa. A menopausa, em média, na mulher brasileira, ela ocorre a partir dos 41 anos. 40, 41 anos pode ser considerada uma menopausa precoce. Então, temos que ficar atentos a outros sintomas. Se essa pessoa estiver menstruando todo mês, provavelmente esse calorão não é devido à menopausa. Mas se a menstruação estiver muito diferente ou começando a falhar, é interessante colher exames de sangue para ver como estão os níveis hormonais e comprovar se essa mulher está ou não na menopausa. Porque se os hormônios estiverem alterados e a menstruação também, esses calorões aos 41 anos pode sim ser um dos primeiros sintomas da menopausa. E terapia de reposição hormonal pode ajudar a aliviar esses sintomas. Sim, a menopausa é um período em que ocorre muita dificuldade em perder peso. Isso acontece por diversos motivos. A falta do estrógeno na menopausa reduz metabolismo, então diminui o gasto de caloria. Faz com que a mulher tenha mais sintomas como fadiga, cansaço, falta de disposição, insônia. O que faz a mulher ficar com mais indisposição para se exercitar. A própria idade faz com que a mulher tenha maior dificuldade para perder peso. E talvez um período de vida em que ocorra alterações emocionais importantes, com mais predisposição a depressão, ansiedade, comer emocional, mais apetite e consequentemente maior ganho de peso. Existe um dado de que as mulheres, mesmo mantendo o mesmo exercício e a mesma dieta, só por entrar na menopausa, já devem ganhar em média de 4 a 6 quilos de peso na balança. Por isso, essa é uma fase em que os cuidados com a saúde devem ser redobrados e um bom acompanhamento médico, como reposição hormonal quando indicado e tratamento para perda de peso muito bem supervisionado, pode ser de grande valor e ajudar muito a mulher a passar por essa fase com bastante qualidade de vida. Toda mulher vai precisar de reposição hormonal para o resto da vida? Não, gente. Primeiro, nem toda mulher precisa de reposição hormonal. A reposição hormonal é indicada para reduzir os sintomas relacionados à menopausa, como secura vaginal, calorões, insônia, alteração de humor, alteração de memória, dores no corpo. Tem algumas mulheres que não sentem esses sintomas e por isso nem precisam de reposição hormonal. Nas mulheres que têm indicação de reposição hormonal, a reposição hormonal não é para o resto da vida, pois esses sintomas tendem a diminuir com o tempo. Então, em muitas mulheres, depois de 5, 10 anos da menopausa, a gente consegue retirar essa reposição hormonal. Algumas voltam a ter sintomas e a gente precisa voltar os hormônios. Então, tudo isso é muito individualizado e deve ser feito em cada consulta com seu médico. Sim, existe reposição hormonal natural que pode funcionar em alguns casos, como os fitoterápicos, que são estruturas químicas que vêm das plantas e que se assemelham à estrutura química do estrógeno, como os derivados da soja, como tofu, leite de soja, algumas leguminosas, como a lentilha, até o gergelim e alguns manipulados fitoterápicos que podem ter essa ação semelhante ao estrógeno. Os estudos, eles são controversos, então precisa de acompanhamento médico para ter segurança e eficácia dessas medicações ditas naturais. Peço muito que vocês tenham gostado, tirado as dúvidas e qualquer coisa, deixe sua dúvida aqui no comentário, conte comigo que nos vemos em breve.